Amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos o vídeo de looks monofromáticos, eu nunca fiz nada disto aqui no canal. Só um pequeno disclaimer, eu não sei se irei conseguir encontrar calçado totalmente da mesma cor que certos looks que eu irei usar. Se forem deste tipo de vídeo já sabem o que tem que fazer, fazer um basta se inscrever ao canal, ativar também o sininho das notificações que é muito importante. Não se esqueçam de me seguirem no meu Instagram, o meu nome do utilizador é Ana Bela Pilão, também criei o TikTok embora não o utilizo muito, mas se vocês quiserem seguirem-me por lá, podem e devem fazê-lo. Hoje é dia 15 de junho e eu irei mostrar-vos alguns dos looks possíveis para hoje. Tenho assim, aqui este vestido preto. Bom, então eu escolhi este vestido de ganga, que ele é super fresquinho e que eu acho que já vos tinha falado nele. Tem estes botõezinhos de madeira que eu adoro. É midi. E vocês poderão ver melhor o detalhe da gola do vestido, que é super fresquinho, mangatava. Vou sem make, levo estes brincos de conchinha que eu adoro, cabelo apanhado. Vou agora sair e eu até abri estes botõezinhos aqui no vestido, porque é mais prático. Vou levar as minhas sandálias pretas, porque eu não tenho outro calçado que dê com este look. Meus amores, hoje é dia 16 de junho e eu já estou pronta para sair, porque eu hoje vou ter uma consulta com a doutora Dulce. Eu vou buscar as minhas análises. Então, estou sem maquilhagem, porque como vou pôr a máscara, não vale a pena. Os brincos são da Stradivarius. O vestido é da Beska, eu comprei por R$ 9,99, mas o preço dele era R$ 19,99. Tem assim esta manguinha, muito gira, largueirona. Não sei se vocês conseguem ver. E estou a utilizar as minhas sandálias de sempre. O vestido é todo direito, desde do peito até à cintura, mais ou menos daqui. Para o meu joelho, ele faz uma rodinha. Troquei de carteira e optei por esta aqui em preto, que dá melhor que o meu look do dia. Hoje é dia 17 de junho, quarta-feira. Eu estou sem make. Estou a utilizar estes brincos em pérola, pequeninos, que são da Stradivarius. Hoje vou à procura de um tripé, porque o meu partiu-se, por isso vou ter de sair. E com a máscara, a maquilhagem não combina. Estou a utilizar um vestido muito bonito, que eu adoro. Também comprei na Stradivarius, que ele é assim, neste tecido meio machucado. Aqui vocês podem vê-lo melhor. Depois aqui tem um elásticozinho e vai quase até aos pés em midi. Quando nos pés estou a utilizar estas sandálias, que elas são um bocadinho altas, mas eu adoro-as. E acho que era o calçado que ficaria melhor aqui com este look. O vestido tem um saioto, ok? Aqui é a que não tem, na parte do peito. Queria mostrar-vos só a parte da cintura, que ele aqui tem uma espécie de saia e aqui uma espécie de blusa, mas na verdade é um vestido. A ver se vocês conseguem ver melhor. Temos uma alícia que está sempre a querer aparecer, não é, meu amor? E está sempre a bater com o rabinho. Então, a mala que eu estou a utilizar, ou a carteira que eu estou a utilizar, é esta que é da Primark, e que já é do ano passado. Vou levar estas sandálias porque eu não tenho só de uma costa. Como têm o tom parecido com o tom do vestido, então eu optei por estas sandálias. Hoje é dia 18 de junho, quinta-feira, estou sem make. E para hoje vou utilizar um vestido em crochê, que eu gosto muito dele. Ele é super decotado. Vou-vos mostrar primeiro, antes de mais nada, os meus acessórios, que são estes brinquinhos em forma de estrela, que eu comprei da Stradivarius. Este fio, ou colar, comprei-o não, não comprei-o em um lado nenhum. Este foi um presente, de há muitos anos, de uma ex-chefe minha. E este é o colar das solteirinhas. Ele é assim, todo feito em conchinhas. Eu gosto bastante dele e acho que dá com este look. O vestido é assim, todo em crochê, muito decotado, mas eu irei pôr aqui uma camisa. Assim vocês têm uma percepção melhor de como é o vestido. Ele à frente é menor do que atrás. Atrás tem uma ligeira cauda, que eu já irei mostrar. Nos pés estou a utilizar estas sandálias, porque eu não tinha outras para colocar e que deem melhor com este look. E também para não estar sempre a repetir as mesmas. Cá está o vestido atrás. Afinal, acho que ele não é mais comprido atrás. Acho que é do mesmo comprimento por todo o vestido. Eu é que pensei que ele fosse comprido mais atrás, mas não. Aqui, isto, tem estas alcinhas para dar o nozinho, apesar de ter aqui outras alças. E é verdade, ele é super justinho. Este vestido por dentro, ele tem um forro. Optei por colocar aqui uma camisa, que é da Leftys. E acho que vai dar um efeito muito bonito. Porque, como este vestido é muito decotado na parte de cima e ainda está um bocadinho de frio. Esta opção, eu acho que é muito boa. Fica assim. Pronto, aqui está o conjunto todo. Só falta a carteira, que é a carteira de ontem. E eu irei assim, hoje. Eu sei que a camisa não é da mesma cor do vestido, nem das sandálias. Mas, olha, eu não tinha nem sandálias, nem uma camisa igual ao vestido. Tem que ser assim. E, meus amores, chegámos finalmente ao último dia do desafio. Dia 19 de junho, sexta-feira. Eu estou a usar estes brincos da Primark, sem make. Depois, o vestido é assim, todo rendado. Tem manga curta. Por baixo tem um saióde, para não se ver nada. Muito giro. Ele também é um vestido todo em renda ou crochê. Não sei se será mais crochê, porque é muito fininho. Vou utilizar um caicai por baixo da combinação do vestido, que não é saióde, como eu referi. É uma combinação. Vem pegada. Pegada? Vem junto com o vestido. Nos pés, estou a levar as sandálias de sempre, porque eu não tenho nenhumas parecidas com o vestido e que fiquem bem. Por isso é que estou a utilizar novamente estas sandálias e que são mais práticas. As sandálias são da Primark. Vou utilizar novamente a camisa de ontem, que eu já tinha vestido. E a carteira também de ontem, que é da Primark, é o que faz mais pandan com este look. Que ele é assim. Este foi o vídeo. Eu espero mesmo muito, muito que vocês tenham gostado. Deem um beijinho. Gosto muito a vocês todas. Enquanto nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!